Olá pessoal que curte meu trabalho aí, eu estou aqui inaugurando mais uma obra, dessa vez eu fiz aqui essa abelha gigante aqui, aqui em Chapada dos Guimarães, como pode ver, ela foi toda feita, toda feita 100% com sucata, só de ferro velho mesmo, ela balança a cabeça aqui ó, tem as anteninhas que mexem também, a cabeça podia, vamos lá para o outro, aí mais uma obra que inauguramos,